Bom, bom dia a todos e a todas. Queria complementar os companheiros e as companheiras da mesa. Bom, na verdade, gente, eu vim aqui não para falar. Eu vim aqui para ouvir. Eu queria entender, conhecer e aprofundar o conhecimento que nós precisamos ter para contribuir com as entidades que fazem a luta, fazem o enfrentamento que, antigamente, a gente chamava frentes de lutas de massa, que é o pessoal do sindicato, do movimento popular e assim tudo mais. Como vocês sabem, a Fundação Perseu Abramo é uma fundação do Partido dos Trabalhadores. E nós, na Fundação, temos clareza da importância da luta, porque é a luta que vai possibilitar o avanço da consciência e o avanço da organização. Sem luta, é muito difícil a gente avançar na organização e também na conscientização. Mas, como eu disse, eu não estou numa instituição de frente de massas. Não é o nosso papel lá fazer as lutas de massa. Mas, então, qual é o papel que eu atribuí à Fundação Perseu Abramo? É a gente pensar, do ponto de vista do partido, quais são as dificuldades organizativas, quais são as dificuldades do ponto de vista da formação, quais são as dificuldades que a gente tem de diálogo com a sociedade para ajudar, em particular, o nosso partido a ser mais exitoso na luta de classe, na luta pelo socialismo. Porque todos nós que estamos aqui, e me parece que somos mais de 100 entidades populares e sindicais, nós temos clareza da importância dessa luta. Nós temos clareza das nossas dificuldades. Nós temos clareza de que é preciso ter amplas frentes para fazer a luta avançar. Mas, o que muitas vezes, vocês que estão nas frentes das lutas de massa, não têm tempo de fazer reflexão. Como é que a gente aumenta o número de militantes nas nossas frentes, de forma mais rápida? Como o Partido dos Trabalhadores se prepara para ter mais vitórias políticas, mais vitórias eleitorais? Então, tudo isso nós, da Fundação, tentamos pensar e fazer. Então, na verdade, a gente deveria, nesse momento, fazer uma espécie de uma prestação de conta do que nós estamos fazendo para fazer com que tenhamos movimentos mais fortes, mais exitosos. Porque nós achamos que não basta dizer que é preciso organizar as bases, que é preciso ter trabalho de base, sendo que milhões e milhões de pessoas não sabem como fazer isso, não sabem como lutar. É por isso que a companheira Simone, quando ilustrou a nossa derrota sob o marco temporal, é preciso fazer uma reflexão sobre isso. Como é que nós, força de esquerda, deixamos ser derrotado numa coisa tão importante como a batalha pelos nossos companheiros indígenas? E aqui nós podíamos fazer a lembrança de outros processos de luta onde nós fomos amplamente derrotados. Por exemplo, na questão sindical. Nós fomos derrotados. E podia aqui falar outras, mas não é o caso. O caso é que nós ganhamos eleições em 2022. E o fato de a gente ganhar as eleições em 2022 possibilita a gente fazer grandes avanços na organização e na politização da nossa sociedade. Portanto, a conjuntura que nós temos pela frente é muito, muito ovissareira. Cabe a gente aproveitar isso ou não? Cabe a gente nos organizar para ter mais vitórias ou não? E é sobre isso que eu quero falar para ser bastante breve para ajudar vocês a discutirem o que fazer daqui para frente. Porque num encontro como esse, além de explicar que é importante lutar, porque todo mundo que está aqui já sabe, que é importante ter frentes de luta, que todo mundo daqui também já sabe, que é importante saber que a conjuntura melhorou, que todo mundo que aqui já sabe, é agora como vamos avançar. Avançar de uma forma que não haja retrocesso, avançar de uma forma que a gente amplie a consciência política da classe trabalhadora para impedir golpes como teve contra a Dilma, prisão de Lula e tantas outras coisas. Então, meus amigos, o que nós estamos tentando contribuir lá na fundação é com a organização do nosso partido. Nós queremos que os nossos dirigentes sejam mais bem preparados para ajudar as lutas populares. O que nós estamos tentando fazer lá na fundação é que a gente tenha a capacidade de entender a realidade brasileira e, a partir do entendimento da realidade brasileira, ter condições de dialogar melhor com o nosso povo. Nós estamos querendo fazer lá na fundação Perseu Abramo discutir se a gente pode melhorar uma capacidade e uma consciência melhor para conversar com o pessoal do mundo evangélico e o pessoal do mundo cristão. Nós estamos querendo discutir lá e aprender como dialogar sobre a questão da segurança pública, onde vai ser o grande debate nesse processo eleitoral. Se a gente não tiver capacidade de discutir a questão da segurança pública, dialogando com as massas trabalhadoras, nós teremos grandes problemas eleitorais. O que nós estamos tentando discutir lá é como discutir com os empresários dos pequenos negócios. Porque, no nosso caso, o Partido dos Trabalhadores, ele tem um carimbo, Zé, muito forte de que nós somos contra os empresários. Acontece que milhões e milhões de brasileiros dos pequenos negócios se consideram empresários. Como é que a gente dialoga com essa massa de pessoas que hoje estão nos aplicativos, nos Uber, nas pequenas empresas, nas grandes comunidades, nas favelas, em tudo quanto é lugar? A gente não pode desconhecer isso. E estamos também discutindo uma comunicação, uma comunicação de governo que seja mais politizadora, que seja mais conscientizadora, que crie mais consciência. Como fazer isso? Criticar é fácil. Ter proposta construtiva é mais difícil. Por isso que a nossa fundação está se dedicando a isso. Como nós temos mais tempo do que a maioria dos nossos dirigentes para pensar sobre esses problemas, então, nós estamos nos dedicando a isso. E, com isso, nós estamos pensando em tentar construir, se possível, um grande movimento. Talvez, criar os comitês populares de combate à pobreza ou de combate à desigualdade, onde a gente pode, a partir do conhecimento sobre como fazer trabalho de base, incluir, nesse processo de luta, milhares e milhares de militantes. porque é possível você fazer o combate à pobreza ensinando como a pessoa tem acesso ao Bolso Família. É possível você combater a pobreza ensinando como tem acesso às cotas na universidade. É possível combater a pobreza ensinando os programas de financiamento da educação. É possível você combater a pobreza ensinando como ter programas de aquisição de alimentos, como ter programas de reforma agrária. E é possível que a gente faça uma campanha através dos comitês para unificar as nossas lutas. Penso de que esse é o grande objetivo, unificar as nossas lutas para ter vitórias, vitórias para a classe trabalhadora. Porque a direita, hoje, gente, vocês sabem, estão muito mais preparada para confrontar a esquerda. Estão se organizando muito mais e estão mais organizados. Vocês veem hoje a ousadia que a direita tem de fazer curso de formação para participar do processo eleitoral, de fazer curso para organizar todos os setores e uso o senso comum para tentar barrar as nossas vitórias. Por isso, a nossa fundação não está numa luta de massa. Nós estamos pensando como ajudar esse processo organizativo. Conte conosco porque nós contamos com vocês. Muito obrigado pela atenção. Aplausos. 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 Aplausos.